Salve galera do canal, e aí tudo beleza com vocês? Comigo tá tudo tranquilo, eu espero que com vocês também. Vídeo novo no canal subindo pra vocês aí nesse vídeo de hoje, como o título já está informando, estamos trazendo aqui mais um acessório, tá? Que não é pra moto, agora é pra gente mesmo, né? Que é o nosso capacete, tá? Foi uma das últimas coisas que eu comprei, porque eu tive muita dificuldade na compra dos capacetes que eu fiz, que não tava dando certo, não ficava bom na cabeça, ou ficava muito folgado, muito apertado, e esse aqui realmente foi um dos que me surpreenderam em termos de funcionalidade dele e de, propriamente dito, a questão do encaixe dele, do formato, tudo, tá? Tudo, eu acredito que capacete, né? A gente deve experimentar vários pra ver qual que fica melhor, e esse aqui realmente pra mim foi o que ficou melhor. Em questão de cor e em questão de tudo, tá? Possa ser que você conheça outro capacete e seja melhor, tá? Mas é questão de custo-benefício, eu achei que esse aqui é muito interessante, não é um dos mais baratos, mas também não é um dos mais caros, tá? Mas antes de qualquer coisa que eu venha falar aqui, mostrando esse capacete aqui da... Galera, eu tô à dúvida, tá? Se é Carbu, Caerbu ou Carribal, tá? Mas acredito que seja Caerbu, certo? Eu não conheço a marca, tá? Até porque eu não tenho tanta experiência assim, mas ele é bastante interessante. Vou tá abrindo pra vocês aqui, mostrando tudo, mas antes disso aqui eu quero já pedir a você que se inscreva aí no canal se não for inscrito, que deixa o like, favorite, compartilha e divulgue nas redes sociais, que comente aí o que você acha desse produto, se você já teve, se você já comprou esse produto, o que é que você achou, conhece alguém que tenha, manda pra essa pessoa, pra ela tá comentando aí também o que é que ela acha desse produto, pra tá ajudando outras pessoas também, né? A gente tá comprando agora, não sabe ao certo a questão da durabilidade dele, se é bom ou se não é, enfim, tá? Os detalhes sobre ele. Mais um fortalecimento eu vou pedir a vocês. Na descrição do vídeo vai tá aí minha chave, pique se quem puder fazer a doação pro canal pra tá colaborando com a gente aí, eu agradeço desde já, certo? Vai tá aí, só copiar, coloca no aplicativo seu banco, doa qualquer valor, tá galera? Pode ser um centavo, pode ser dez centavos, pode ser um real, vinte e trinta, o que puder tá doando, vai tá ajudando a gente a tá comprando mais equipamentos, mais acessórios e trazendo mais conteúdos pra vocês, tá certo? É um entretenimento pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido nos vídeos do canal. Pra quem tá chegando aqui agora no canal, a gente posta vídeo de bike, de iSoft, de carro, de moto, acessórios, enfim. É muito eclético aqui o canal, tá? Então não deixe de se inscrever e não se desescreva caso você veja algum vídeo diferente. Basta ter paciência que vai chegar os vídeos. Poste o vídeo todos os dias e vídeos mesclados de carro, moto, iSoft, bike, enfim, tá? Então espero que vocês tenham curtido aí, beleza? E é isso aí, sem mais delongas, vamos diretamente ao vídeo agora. Bom, vou tá abrindo aqui o capacete, mostrando pra vocês, tá? Tá no plástico ainda, acabou de chegar e eu vou tá fazendo esse vídeo aqui para vocês. Ele não veio, galera, numa caixa, certo? Vem numa caixa simples, tá? Não sei se ele já foi comprado usado, foi comprado de fora do Brasil. Ele vende muito fora do Brasil esse capacete, certo? Vem com viseira, tá? Eu sei que tem gente aqui, ah, vai achar besteira, tá? Eu sei que tem isso, mas não tem problema. Tem aqui esse suportezinho que é tipo como se fosse uma asinha. Uma asinha não, uma asinha, ótimo. É como se fosse um capzinho, né, que bota na parte da frente do capacete pra talvez melhorar a aerodinâmica e tudo mais, tá? Ou como proteção também, talvez. Mas é algo bem frágil, tá, galera? Vale ressaltar. Agora o material dele é bom, é maleável. Não é aquele material duro, não, tá? É maleável, certo? Temos aqui a etiquetinha, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Vou até trazer pra vocês aqui, peraí. A etiqueta da Caer Bull, certo? Ó, toda em chinês, tá? E em inglês. English, tá? Tá aqui. É inglês isso aqui? Nem sei se é inglês, tá? Mas talvez seja até... Parece francês. Labourgier. Information. Destiné. Talvez seja francês. Mas enfim, isso aqui não interessa não, tá? A gente não. Tá aqui a etiquetinha. Ó, os detalhes aí. Made in China. Shenzhen, tá? Bom. Ele é com um capacete, galera. Como todos os outros, né? Vem o suporte aqui pra você prender na cabeça. Tá? Na parte da orelha aqui, né? Agora ele vem os detalhes muito bons, tá? Na parte aqui de você puxar, de você travar. E você apertar mais. Folgar é muito bom. A parte da queixeira aqui também, ó. É muito boa. Certa? A parte aqui do... E ele vem todo, ó, com os nomes. Carrebo, né? Da parte aqui do clipe, né? E parece ser um material muito bom. Muito forte e resistente, tá? A cor dele, galera, é cinza. É vendido como cinza. Mas aqui, basicamente, é um carbono, né? A cor dele é em carbono. E aqui, ó. Se você conseguir ter noção disso aqui. O nome Carrebo aqui não é pintado, tá? É como se fosse um emborrachado. É muito top, galera. O produto é muito top mesmo. Tanto um lado como o outro. Vocês vão perceber o brilho dele, ó. Tá? O formato dele é um formato que não é aquele capacete muito grande, tá? É bem aerodinâmico ele, certo? Ó. Veio com as partes aqui. A questão de peso, eu diria até que ele é um pouco mais pesado do que alguns capacetes. Talvez pela estrutura dele ser melhor. E por essa questão aqui do engate da viseira dele ser por magnetismo, né? Então, aqui deve ter uma questão aqui de um imã, né? E isso vai fazer com que pese um pouco mais. Aqui é a parte de prender esse suporte, né? Que vocês conhecem bem. Eu vou colocar aqui, basicamente. Já vou colocar pra vocês. Deixa eu mostrar mais um pouco ele. Vem todos os adesivos aqui, né, galera? De informações dele, tá? Carregou aí, ó. Todas as informações possíveis. Eu peguei ele, galera, como tamanho M, tá? Não tenho certeza se realmente ele é M. Mas ele aqui tem uma descrição aqui. Eu não sei se eu vou conseguir focar pra vocês verem. Deixa eu tentar focar aqui. Não sei se eu vou conseguir. Talvez não. Mas ele tá informando ali, ó. Que... Deixa eu ver. CB26. Não, não tem nenhuma informação assim precisa, não. Ah, 54 a 61 centímetros. Que seria, então, 54 a 61 centímetros. Seria um capacete M, acredito eu. Não seria um G, né? Ou estaria próximo de um G. Não sei direito ao certo dizer a vocês. Mas eu acho que é um M pro G. Todo o suporte dele aqui, galera, ó. Em plástico, tá? De travamento, de ajuste. O acolchoado dele é muito bom. Muito melhor do que muitos capacetes que vendem por aí, ó. Parece de capacete mesmo, de moto, tá? Vou até falar isso com vocês, ó. A estrutura dele. Parece capacete de moto. Não sei se vai dar pra vocês focarem direitinho a espuminha aqui, ó. É muito top, respirável, tá? Tem aqui, tem na parte de cima da cabeça. E tem na parte de trás aqui também da nuca, né? Do lobo temporal, digamos assim, aqui, ó. É uma espuma bastante densa. É muito boa. Muito boa qualidade, tá? E a parte aqui do... Da luzinha dele traseira é diferente daquelas convencionais, né? Que é bem simples, né? Aquele ledzinho e tal. Ele é bem mais ajustado, tá? Bem mais vedado, aparentemente, né? Digamos assim. O botãozinho dele aqui também, tá? Ele aqui tem um ajuste. Primeiramente, o ajuste, tá, galera? Você fecha aqui, ó. Ele vai apertando. Chega ao nível máximo aqui, tá? E se quiser folgar... A folga dele não faz barulho, tá? É bom até que você tenha noção. Às vezes você tá ali pilotando a bike, né? E você vai girar. Claro que você vai sentir que tá apertando ou tá folgando. Mas basicamente você vai saber que quando dá o clique é porque tá apertando. E quando não tem o clique é porque tá folgando, tá? Beleza. Vou fazer a funcionalidade aqui dessa lanterninha dele. Não seria o intuito do vídeo. Seria mais um review, mas eu vou fazer, tá? Ele é muito bem acabado, galera. Isso aqui, ó. Eu até achei aqui que tá um pouquinho solto, ó. Deixa eu ajustar isso aqui. Foi na hora que eu puxei aqui, ó. Aliás, solto não. Ele tá de acordo com o que é aqui, ó. Eu que decidi puxar aqui. Mas ele tá bem preso. Depois eu ajusto isso aqui, ó. É o velcrozinho dele que tá mais assim. Não tá tão ajustado aqui, mas tá beleza. Tá de acordo aqui. Depois eu ajusto isso, tá? Mas ele é bem ajustado aqui, ó, galera. Bem... A construção dele é muito boa e muito bonito também. Não é aqueles capacetes volumosos, grandes demais, tá? Mas ele tem uma proteção na parte de trás muito boa aqui, ó. Que desce aqui na parte da nuca, a parte lateral aqui acima da orelha. No caso aqui na parte de trás acima da orelha, tá? O formato dele é muito bonito. Olha os detalhes dele. Não sei se vai focar a câmera direito, porque eu tô no formato da câmera mais afastado. Mas depois eu faço um vídeo em detalhes dele com a câmera mais aproximada. Certo? Bom... A funcionalidade aqui da lanterna, tá? Deu um clique. Ela vai fazer o pisca, né? Continuo, passando de um pra outro, né? Piscando rápido. Deixa eu deixar ele bem retinho aqui pra ficar mais... Deixa eu ver assim, ó. Pera aí. Fica mais bonito a visualização. Tá? Ele retinho assim, ó. Fica mais organizado. Tá? Tem aqui, então... Se eu der mais um clique, ele fica piscando os três. Ó. Bem forte esse LED. E se der mais um clique, ele fica aceso o tempo inteiro. Dando mais um clique, ele desliga. Simplesmente isso, tá? Eu vou deixar você ciente disso. E agora... Vou estar falando com vocês sobre o que, meu pai... Aqui, lembrei. Vou estar... Não vou colocar exatamente, porque pra tirar, dá um trabalhozinho isso aqui, vocês sabem. Mas eu vou colocar aqui de uma forma mais simples. Pra vocês terem uma noção de como é isso aqui. Certo? Uma noção aqui, ó. Só pra ter uma noção, como eu falei. Tá? Aqui, ó. Não vou vedar aqui, não. Olha como ele fica. Ele fica com o design bonito. Tá? Particularmente. Mas você não vai conseguir usar a viseira ao mesmo tempo que usar isso aqui, tá? Você escolhe uma ou outra. Acredito eu, né? Porque tá bem... O espaço tá bem curto aqui. Não vai dar pra utilizar, não. Posso acertar que dê. Mas depois eu faço um vídeo se dá realmente ou não, tá, galera? Mas aqui o design dele ficou bonito, ó. Ficou legal. Tá? Não ficou feio, não. Ó. Eu achei que ficou legal. Tá? Então é isso aqui. Vou tá tirando aqui. Agora abrindo a viseira pra tá mostrando a vocês aqui, ó. Ela vem nesse plásticozinho aqui. Pegar com cuidado pra não marcar. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte. Tá? Essa viseira aqui é curva. Tá? Dá pra usar com o meu óculos. Que é um óculos quadrado. Tá? Se for um óculos pequenininho, vai ficar tranquilo. O meu ainda fica. Se eu balançar, dá pra ver que dá uma batidinha, tá? Então posteriormente eu vou tá até comprando um óculos menorzinho de grau. O meu, né? Fica mais fácil. Mas ó aqui, ó. Vou balançar pra vocês ouvirem, ó. Quando chacoalha, ele faz barulho. Tá? Que é o sistema de... É... Do encaixe, né? De magnetismo, né? No caso aqui. E aí o que acontece? Quando coloca, ele não faz muito barulho mais não. Mas eu vou colocar pra mostrar pra vocês, tá? É muito forte, galera. Você que deve tá pensando. Ah, mas você deve cair. Você tá acelerando a bike lá. Tá pedalando. Trepidando. Vai cair. Não cai não, galera. Isso aqui é muito forte. Eu vou tá mostrando... Não sei se você... Aí, ó. Já puxou aqui, ó. Eu mal cheguei perto, ó. Ó pra isso. Ó pra aqui. Como isso aqui, ó. Ó a distância que tá isso aqui, ó. Já vai querer grudar, ó. Perceberam? E tá grudando não é nem o ímã. Não é nem a parte do ímã mesmo, não. É o plástico, ó. Claro que, porque tá puxando, ó. Ó. É muito forte. Eu vou tá colocando aqui pra vocês verem, tá? Pronto, aí, ó. Vedor legal, ó. E é isso aí. Ele fica assim, galera. Eu sei que vai ter gente que vai dizer que isso é besteira, que isso é maluquice, que fica feio, que fica isso, que fica aquilo. Galera, é uma questão de gosto, né? Funcionalidade. Se pra mim isso aqui fica mais funcional, fica a questão pra quem sofre com vento no olho. Ah, mas uso óculos. Beleza, tá? Mas óculos pode cair. Isso aqui fica bem preso, galera. Eu vou tentar sustentar o capacete aqui nele, ó. Ó, eu vou segurar aqui, ó. Pronto. Vocês terem noção? O capacete não é leve. Eu não vou segurar assim pra não manchar a lente, tá? Mas aqui, ó. O capacete não é leve. Ó, não é leve igual aos capacetes convencionais. E eu tô balançando isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Dá pra ver que ele fica até balançar um pouquinho, mas não solta, tá? Então, o uso normal não vai soltar isso aqui, ó. E o design ao meu ver, que usa o capacete de moto e tal, eu gostei. Achei que ficou bonito, deu um design diferente. E não preciso me preocupar com óculos, tá? E posso usar o meu óculos tranquilo. Ele é um pouco fumê, tá, galera? É um pouco fumê. Não é transparente esse aqui, mas acredito que vem dessas lentes, né? Daqui dá pra comprar essas lentes. Eu já vi ela espelhada, já vi ela transparente, já vi ela sem fumê, tá? Eu vou tentar ver depois se eu consigo comprar uma. Mas por enquanto, eu digo a vocês que dá pra usar. Principalmente minha bike que tem uma lanterna, um farol bem forte, né? Então acredito que isso aqui dá pra usar até de noite. Não vai me atrapalhar. Acredito eu. Ó, você consegue ver que dá uma escurecida em relação aqui, ó. A cor daqui, ó. E a cor aqui, ó. Dentro, ó. Você vê que dá pra enxergar. Que nem algo que é... Não é fumê, tá? Ele é apenas escurecido, esfumaçado, né? Ó a diferença de minha mão aqui. Dá pra ver minha mão tranquila aqui, ó. E cá. Claro que você perde um pouco da qualidade, mas ó a diferença aqui, ó. Beleza? E claro que hoje tá de dia, né? Então o sol também ajuda, né? O dia claro ajuda nessa visualização. Talvez a noite dificulte mais. Mas a gente também vai fazer o teste e dizer se serve pra usar assim a noite também, tá certo? Bom, basicamente é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Vou tá até tirando aqui, ó. Dá pra tirar com bastante força a fazenda. Você consegue arrancar, certo? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá galera? Tá aí o equipamento, certo? Tá aí todo o equipamento pra vocês aí, né? A viseira. Essa parte aqui da aerodinâmica, né? Do capacete. E o próprio capacete em si da Kairbu ou Kairbal, certo? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo junto. Obrigado pela força. Até o próximo vídeo, galera, tá? Vou pedir o fortalecimento a vocês. Não esqueçam, se ainda não são inscritos no canal, se inscreve aí. Deixa o like, favorita, compartilha o vídeo, divulga nas redes sociais. E vamos ajudar o canal, tá certo? Conto com esse fortalecimento de vocês aí. Até o próximo vídeo pra todos vocês, tá? Um abraço, certo? Não esquece também, na descrição do vídeo vai estar a minha chave Pix. Quem puder fazer aquela doação, como eu falei, qualquer quantia, qualquer valor, pra estar ajudando a gente a comprar mais acessórios, mais equipamentos. Muito obrigado. E não esquece de ativar aí o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Um abraço a todos. Até a próxima. Muito obrigado e tchau.